E falamos tanto, chegou agora sim, Anciente da Tela, segundo mapa da melhor E3 entre Havan e 9z pra decidir quem vai pra semifinal, pra semifinal não, desculpe, pra final né, estamos na semifinal da Lower aqui, é um mapa complicado, já falamos como é que ele vai ser e Havan realmente optou por começar de CT com essa vantagem, mas ainda assim, a 9z pode levar esse mapa, vamos ver se Havan vai jogar da mesma forma, vai um buchadão aqui pela região do Rato, já tem dominada ali do lado da Mata Consa né, que a gente falou ontem, E o Alê avançou pra cima do Rocks, meu Deus, Alê, desceu, diletou dois players, mas ainda tá isolado, pode ser levado pelo beat, pegou de lado, não cuidou com a assistinha, tava agressivo né, não teve ninguém pra fazer troca, o DGT levou o dock também E tudo igual aqui, tudo igual, igualou, a equipe da 9z agora, tomou um avanço, mas conseguiu lidar com ele, o try lidou com o remix também, agora tá com a vantagem, a equipe da Vã tá com os dois players restantes dentro da B, apostando que a 9z vai jogar pra cá A 9z não tem muita informação do resto do mapa, parece que vai jogar pra cá mesmo, pode ser perigoso, pode dar uma chance ainda pra Vã, que tá com desvantagem, eles tão agressivando pra cima da rampa O beat virou pro lado, o cerrado, né, tudo certo, pra equipe da Vã conseguir o skullzinho, mas o try trocou, agora é try DRG, vem ajuda também do DGT e finaliza o ponto O primeirinho vai pra equipe da 9z É, o mapa é tão grande, Reiko, que não deu nem tempo ali, dos jogadores chegarem nos bomb sites, né, teve confronto ali, é, durante a varanda, no caminho de rato, jogadores ali trocando um por um ali, cara, balassos sensacionais ali, duas que pra ele, absurdas ali Acabou que 9z levou a melhor, tinha um costinha do costinha por ali, surpreendeu ele, try com três abates, começando daquele jeito, pra deixar a confiança lá em cima, 1x0 pra 9z Primeiro pontinho da 9z, e é uma delícia, ele começou no mapa como esse, DTR, fazer o primeiro ponto, fazer o primeiro abate também, agora em cima do Remix Onde forçado da equipe da Vã, o Remix guardou uma graninha a mais já, dando aquela, mostrando já, né, que o que ele vai fazer no próximo, vai puxar aquela AWP com certeza, depois o deckinho Mas primeiro, temos que ver a 9z concluir esse round, dessa vez, tá um pouco mais paciente, né, um pouco mais equada, fez o domínio pra região da A E agora tem que trabalhar pra dominar a varanda também, maxar por ali, tem um player dentro do rato, tem dois na verdade, da equipe da Vã Essa posição é muito contestada nesse mapa, mas o domínio meio já foi realizado pra equipe da 9z Tem que dominar a região da liga, só tem um player postado pra A, e é justamente ele na rosquinha Tudo depende desse player, a gente vai vendo o Ale fazer uma banca pra ajudar nesse domínio meio, dando aquele fake, o DRG vai avançando pela varanda Tem o pastinha, conseguiu o spray, não, encaixou mais a terceira bala com o max, max virou, levou o bicho também, levou o Ale Agora é só o dock e o skullzinho, tinha esse player que eu falei, na ligação, e levou o max, mas o rock fez a troca Agora é só o dock, um contra quatro, tem esse colete, tem essa desert se ele quiser guardar, mas não vai, não tem como O try levou ele junto com o bicho, segundo ponto da 9z Segundo ponto da 9z, ponto tranquilo, né, a equipe da Valibus vem no round de eagle por ali, tentando ali, né, fazer um estrago econômico, arrancar uma cabeça Mas assim, o Heiko, eu acho que esse mapa, por ser muito grande, essas eagle acabam sendo um pouco mais difíceis de encaixar, né, esse segundo round Então, a equipe da Valibus aí acaba não conseguindo também encaixar, dois pontinhos pra 9z, tava em vantagem de armamento, então consegue fazer esse segundo ponto E agora vem correria pra rampa aqui, mas é direção pra varanda, fakezinho, só domínio ali da região do rato E o max até uma surpresa, acho que tem três surpresas nessa região do escuro, já levou o primeiro, levou o segundo também O TRG vai reforçando, tá armando aí o max, lembrando que dá uma graninha essa, né, duas vezes o bônus da morte, já levou dois, já garantiu 1.200 O beat também quer levar a sua grana, vai avançando, o Heiko do Echo agora, quer levar o beat, quer levar o TRG, o Ale conseguiu O freizinho, era pra um, acabou levando o outro também, agora só o Skullzinho, é um round que não tem investimento, o Skullzinho tá na maldade Tem a Zeus, quero ver, hein, é o max, pode sofrer, uuuh, escapou, não deu tempo do Skullzinho clicar O freizinho encaixou, são cinco abates pra equipe da 9z, sem perder ninguém, todos foram com as max, né, Mide É, e tirou 68 de HP ali na Zeus, quase ouvindo ali o gritinho ali do max, mas ainda assim o choque não teve, voltagem insuficiente De distância ali, né, pra finalizar o jogador, agora sim, Heiko, agora sim, armado, é aqui que começa a brincadeira Tem estádio AWP, os jogadores estão full ali, em utilitários, Colette, é, Colson, M4 E do outro lado, o 9z ainda tem algumas sobremetralhadoras, então, provavelmente a equipe da 9z aí vai tentar jogar um pouco mais rápido Em curtando distância, porque tá em desvantagem de armamento, e a gente vê ele de novo, puxando a AWP também Double AWP, e uma delas tá na mão do Ale, ele que na Inferno, né, contra a... ontem, no jogo de ontem, cara, fez um estrago absurdo Exatamente, bem lembrado, MD, nesse mapinha da Inferno, a gente viu o Ale puxando E ele, que não é o main AWPer da equipe da Havan, fez um estrago realmente muito grande Vamos ver se aqui na Ancient vai encaixar, já tinha dito, né, como é um mapa que tem longas distâncias Tem muitas oportunidades pro AWP brilhar, não só tem as longas distâncias, também muitos pontos aí Que o AWP pode dar aquele tiro e depois recuar, né, que é sempre muito bom Dá pra jogar de perto também, como se fosse uma 12, só que o problema é às vezes recuar, né, conseguir voltar E esse round é um pouco mais diferente da 9z, tô jogando totalmente pra A Vai ter um remix de duelo contra o Max, já acertou o primeiro, puxada muito boa Parabéns, as Smokes não caíram antes, né, o Max acabou entrando um pouco antes Da equipe da 9z, muita Smokes, vai tentar fazer o plant, a gente sabe como é difícil fazer esse plant Mas não, encaixou os sprays da equipe da Havan, encaixou o DGT, criou um bom dano no Skullzinho no Dock Todo mundo tentando fazer o RT, que tem o Costinha no Costinha ali, que já foi dominado pela Havan Eles têm muito domínio no Bombsite, a equipe da Havan tem a superioridade também, numérica Esse round é pra encaixar, mas tem o Costinha da equipe da 9z, como eu falei É o beat, vai ser muito importante, mas tem que chegar antes da equipe da 9z cair Já caiu pro Dock ali, o DGT, o Dock levou mais um também em cima do Try O beat chegou no Costinha, mas como eu falei, acabou demorando muito E a Havan não demorou nada nesse retake, encaixa um roundzinho perfeito, sem perder ninguém É, round perfeito por ali, no armadão, Double Up, acabou encaixando muito bem A equipe da 9z conseguiu fazer essa entrada nesse Bombsite, mas ainda assim, o record não foi suficiente A Afterplant tava um pouco sem granadas também pra fazer essa trava ali, né Os CTs chegaram muito juntos, conseguiram fazer esse retake excepcional A Valuigi faz seu primeiro ponto no armado, mas ainda assim, a equipe da 9z tem grana, né Pedrana, com certeza, pra esse mais um, olha o DRG comendo smoke, olha a coragem A agressividade pra levar o Max, bangzinha perfeita também no remix, foi tudo planejado E deu muito certo essa agressividade da Havan, que domina essa região ali da varanda A gente sempre fala como é um ponto importante nesse mapa, e como é fácil o CT fazer esse domínio meio A 9z não tá fazendo o domínio da rampa, né, tá jogando mais colocada pra A E investiu só o Max pra fazer esse domínio solitário da varanda Já perdeu um player, um round que fica difícil, até pelo controle de mapa que a gente tava falando Vai ser complicado Tá pausando agora a equipe da 9z, sabe que tem que fazer esse controle meio, né Vai fazendo as utilitárias, aquilo que a gente sempre fala, né Você tem que investir em muita granada pra dominar um pouquinho do mapa só Não é como uma Dust 2, que até aí simplesmente entra meio, né, com pouquíssimas utilitárias Às vezes só uma granada, uma smoke ali pra região da caixa gorda Bancs pra dominar a varanda Mas é bem mais tranquilo, né, a equipe da 9z já gasta muito utilitário Só tem smoke e mole no ROX Essa equipe tá garantindo a bala O IT já expotou o DOC O DOC pegou a informação e recuou Vai ser reposicionando ali na região do escuro É escuro, mas é claro, né É um pouco diferenciado Faz aquela mole também Pra travar a entrada pelo rato A equipe da 9z vai ser reposicionando agora pra rampa A VOC tinha dominado essa posição, recuou Vai garantir da bala o Ale dentro do banco do site Não teve muita granada aqui no 9z É muito fácil Entrou na mira do Ale A gente falou que ele fez um estrago naquela inferno E tá fazendo agora o inferno da vida do 9z Vai guardar, hein Guardou Realmente, C4 caiu na rampa Não tem chance de guardar, de recuperar, né, esse round aqui pra 9z 10 segundos Só fica esperando E pode ser que a van ainda avança, né, tá dando uma olhada E se encontra alguém Tira mais um armamento depois do tempo É a pior situação DOC DGT Bota o DGT Levou o DGT Sem loss bônus pra ti Hum, complicou ali pro DGT Mas ali vai conseguir ter drop, eu acho, né O Trai guardou e tem dinheiro Ainda consegue dropar pra ele Tem um banquinho econômico A equipe da 9z A Valeu puxei Consegue desde o primeiro armado Encaixar mais um ponto Cara, ponto sensacional O Ale ali Entrou na mira O Ale fuzila, né Tá jogando demais com essa AWP A gente brinca ali afulando Que o Remix vai ter que tomar cuidado Porque o Ale tá jogando muito bem de AWP Mas, é, cara Ancente é isso, né Mapa muito grande Permite essa double up facilmente E encaixa muito bem E olha o round bem mais agressivo da 9z agora Já chegou no website Mas foi levado pelo dock Veio a troca do DGT também Faz agora uma smoke Ali que a gente chama no CT Mas é o corredor Porque não é o CT Mas a gente vai renomeando E pra agressar pra cima do DRG Smoke foi muito profundo O DRG tentou aproveitar isso Mas acabou sendo levado O Ale não erra Levou, entrou na mira dele e caiu Como disse a AMD O beat, tá com 2 contra 3 Um retake muito possível Da equipe da Van Até porque o Remix já levou O CT varado O Skullzinho também finalizou o Max É o try A gente sabe que ele cotizeram Mas é uma situação muito difícil agora 1 contra 3 Mas não fez as utilidades ainda Da equipe da Van Que tinha guardado todas Levou o primeiro try Que bala pra cima do Remix Mas tá com 1 de vida É 1 E eu acho que ele não vai nem tentar É, vai guardar, né 1 de HP 1 sonho Tentar guardar essa WP Porque o round já tá sendo defesada C4 É da Van Liberty Melhor decisão pra ele Guardar essa luneta Porque esse round Ele vai ter mais chances De fazer um estrago Tudo igual no placar Aqui, recão A Van Liberty Consegue abrir o placar Nesse primeiro armado E tá deslanchando Três pontinhos Conseguindo empatar A série Conseguindo empatar O mapa, perdão E agora, né Começa aí A perigar a economia Da 9z Tem chance pra mais um armado Devido a esse plant da C4 Mas ainda assim A economia tá um pouco abalada E se perder agora Pode ser complicado, né Exatamente Se perder agora é eco Mas a 9z começou A voltar a jogar nessa rampa Uma posição que a gente fala Que é tão importante O Max vai ter que dominar o rato Fez a mole Pra puxar a arma O doco já tá mais profundo Deu um bom dano no Max Mas agora já tá explotado Alguém vai ter que dar Aquela ajudinha ali pelo rato Senão o dock pode ser levado Mas a equipe da 9z Para Respeita Porque a equipe da van Tinha três players Naquela região Forçando Mas olha o beat O beat marotou Entrou na coragem No shield Dentro do bombsite da B Acabou levando o Alê Que era muito importante Caiu essa alta Mas o DRG repica Consegue levar o beat Mas vem a troca novamente Da equipe da 9z Pegaram no try E prendeu a van Mas surpreende o dock Com spray Pra cima do roxy Do Max Meu Deus do céu Tava dando bom Tava dando ruim Mas tá dando bom novamente Dois contra dois É o try Ele tá com o scope A gente sabe como é que é Try de luneta É doloroso Conseguiu se reposicionar Ainda pra região do escuro Essa posição é muito importante Pra segurar o retake Mas essa smoke Pode criar espaço Ainda tem mais uma smoke Remix O BGT Tá ali pela região da rampa Foi bangado O try passou Se reposicionou Deu um fake Agora que tá vã Meu Deus do céu Tem duas smokes Vai tentar defuso direto Abaixou Confiou Rezou Dois contra dois Esse aqui Você não acreditou E não foi pra cima Ele fugou Não é possível E o try também Foi levado Não sobreveveu Ninguém da equipe Dois Morreu depois do tempo Ali também Cara Ainda vai ter economia Pelo lost bonus Máxima Que round confuso Foi esse Passou pelas mãos Da 9Z Passou pelas mãos Da Van Libut Uma troca muito rápida Entre as duas equipes O lost bonus Vai permitir Essa compra Mas ali Pouquíssimos utilitários Tá numa sequência De quatro rounds Perdido A equipe da 9Z E a Van Libut Vem mostrando Um CT diferente Do que a gente Viu ontem Cara É uma nova A Van Libut Consertando aí Os erros E mostrando Uns setups Bastante agressivos E mais uma vez Avanço aí Nossa Mais um avanço E o Doc O sprayzinho Levou o Max E o Rox Também pela Smoke Vem a troca pelo Beat Bem como tu disse Emílio Tá jogando bem diferente A equipe da Van O chat tinha falado ali Foi o Não lembro quem falou No chat Desculpa Não é muito nome Mas tinha falado Os analistas do chat Sempre estão presentes Falou que Boatos Que a equipe da Van Nem dormiu Pra treinar esse mapa Parece que sim Parece que sim E Reiko Cara O Doc O trabalho que ele tá fazendo Ali avançando Na varanda É sensacional O cara pegando Muita informação E que o Arrodo O menino tá jogando demais O primeiro confronto Geralmente tá sendo Em cima dele E ele tá levando A melhor em quase Todas as situações Exatamente Tá muito forte A equipe da Van Como tu tinha dito Depois que começa O armado Realmente começa A brincadeira Aqui do CS CT bem armado E uma ótima Granada Tava explotando Olha que pixel Malandro Da equipe da Van Pra pegar uma informação O remix quase Foi feio de lado E o Bit finalizou Ótimo duelo do Bit Agora vai dominando Esse bomb site O Skuzinho por enquanto Tá solitário Agora vai chegando A defesa junto com o Doc Vai rotacionando A equipe da Van Já sabe que vai ser pra cá O Skuzinho Se é garantido Pra cima do Bit O DGT fez a troca No Ale Mas o Skuzinho Novamente levou o DGT Ele cai 1 contra 2 E não consegue Mais um pro Skuzinho Quinto ponto da Van Quinto ponto da Van Vira esse placar Sai na frente E dois pontinhos De vantagem E agora meu amigo A equipe da 9Z Tá um pouco perdida Aí no jogo A economia Tá um pouco Desgovernada A gente não tem dinheiro No Try Não tem dinheiro No Rox Nem no DGT Então tem que vir Com o Ralf Baizinho O Max E o Bit Vamos vir com Submetralhadores Mas parece que Nenhum plano Da equipe da 9Z Tá encaixando aqui A VanLivre A gente tá jogando Muito bem Com certeza Jogando muito bem A gente tava falando Que os dois times A Paquetá e a Van Jogando muito calmas Mas calma Calma lá Olha o rush Da equipe da 9Z Rox com Tec9 Só que o Tec9 Em movimento Tá muito forte O bicho levou Remix com uma alça Em todas as armas O Spazinho do Doc Vai levar pelo menos um Doc que não tem smoke Meu Deus Doc não tem smoke Realmente O PC dele é diferenciado Consegue levar o dele Sempre pela smoke Então um dois contra quatro Ainda assim Ódio muito difícil O Scuzinho já tinha ido embora Doc não recebeu a informação Acabou caindo Já é um save Que explosão Da 9Z AMD É E explosão Num forçado Só duas submetralhadoras Ali E como diz você E o Fedel Duas Tec9s Ali Numa moto Pode assustar O pastel Deu a cal E aconteceu Tec9 ali Muito forte Na correria É difícil segurar Sobre somente O Scuzinho Que vai tentar guardar SWP Pro remix Tem muito espaço O mapa é longo Mas os jogadores aí Da 9Z Estão na caça Estão na caça mesmo Vamos ver se o Scuzinho Vai ficar Não ficou O pitch levou mais um Ótima explosão Da equipe da 9Z Quarto ponto deles E é um mapa muito CT É o mapa mais CT Da rotação Então todo pontinho Vai contando Economicamente Reiko Quando encaixa Assim né Um forçado Cara É um forçado Que você tá fazendo No próximo round Já vai ser armado De qualquer jeito Você ainda ganha Esse forçado A economia fica com um banco Sensacional pras equipes Olha o dinheiro aí Dos jogadores Graças a esse forçado A equipe da 9Z Tá com a economia superior A equipe da van Que tava numa sequência De rounds absurda E aí o jogo vira Economicamente Pro equipe da 9Z Que se perder esse round Consegue comprar Mais uma vez Exatamente É uma das outras questões Que a gente fala Da economia do CT Que tá terrível Como o Elixir tem falado Espero que a Valve mude agora Mas tá difícil mesmo A compra tá ruim Mas tem que agressivar a van Pra cima Tá indo pra cima do Bit O Bit tá com a Aug De perto é meio difícil E a Scope Nossa Granada foi boa Quase levou o Bit Tá muito miado Pode queimar Vai queimar Não queimou ainda Não sei como isso é possível Tá vivo ainda Tá dentro da gente Agora queimou E espalhou E espalhou Espalhou né Aquele último espalhamento Da Olha Levou E continua agressivando A van não para Vai levando todo mundo Da equipe da 9Z Vem a troca pelo Rox O Max também ficou muito miado Nesse pagode Que bagunça Parece a banana Da inferno Nessa região do mapa Aqui na Anciente Realmente É muita granada É muita bala É tudo pelas mãos E confronto cedo né Reiko As trocações acontecem Muito cedo por ali Agora só o Rox E o Max miado Bem miados Estão trabalhando No bomb site Emílio Satásio Pilar Vai abrir para cima do Rox Levou Estava cego também Pela banda do DRG Mais um Para cima deles Mais um ponto Da van É o sexto E garante né Evita aquela quebra MD Evita aquela quebra né Consegue aí Fazer esse pontinho Um ponto importante Para a Van Liberty Economicamente falando Mas como a gente Tinha falado também Reiko 9Z Por ter ganhado aquele forçado Vai conseguir comprar Tranquilamente esse áudio O jogo está muito disputado Eu acho que esse pause Que a 9Z fez agora É essencial para conversar Dar uma esfriada Na Van Liberty E entender né Estão insistindo muito Nessa região da rampa E está perdendo muito Jogador cedo A equipe da 9Z Então assim Falta um pouco de utilitários Para confrontar esses avanços O DOC está avançando muito A gente vê os jogadores Da Van Liberty ali Com muita superioridade Nesses confrontos ali Dessa região da rampa Da varanda E está perdendo muito Jogador cedo A Fusquil está sempre Indo para a Van 9Z está começando Em desvantagem Praticamente todos os rounds Então precisa fazer O uso dos utilitários Precisa dominar melhor Aí os espaços Porque só está dando A Van Liberty Apesar do placar Está muito perto A Van Liberty Está muito superior Com certeza Está superior Estou jogando muito agressivo Estou gostando de ver É isso que eu ia falar Quando veio o rush Da 9Z Mas estão bem mais Bem mais preparados Nesse mapa A gente falou sobre Como não foi bom Aquele mapa Eles jogaram contra a Paquetá Mas como o pessoal Do chat falou Talvez tenha um madrugado Não tenha nem dormido Só para treinar esse mapa E estão corrigindo tudo Que eles estavam fazendo De errado No último mapa E é fase final Fase final Aqui da Invite Tem que dar vida Tem que estudar mesmo Consertar os erros Porque é aqui que dá tchau Fica com o terceiro lugar Se perder esse mapa A 9Z já avança na série Ganhou overpass 16x12 Foi o mapa de escolha Da equipe da Van E agora está jogando aqui O seu mapa de escolha A gente sabe Que o lado CT É muito vantajoso Mas por enquanto A Van Liberty Está superior Exatamente Está um 6x4 Mas a gente tem que lembrar Que teve três rounds iniciais Que foram para a 9Z Depois disso Foi um 6x1 De certa forma Para a equipe da Van Então está com domínio CT até então Se continuar dessa forma Vai virar com muita tranquilidade Essa primeira metade Tudo depende Da equipe da 9Z Também adaptar Começar a entender Como é que está jogando a Van E o round que encaixou Foi um forçado Exatamente O único round que encaixou Foi aquela Ruchadão na B E volta agora Para o round lento A equipe da 9Z Domínio já está sendo feito Ali pela varanda Vai ter esse confronto Contra o Dock A Bang não foi boa Não ajudou muito Aquela Bang Facilitou para o Max Levar o Dock Mas teve as trocas Acabou saindo A melhor a Van Saiu correndo O DRG Quem levou a bala Foi o Ale também Reforçando ali A região do escuro Volta agora Para o 1Z da B Sabe que podia ter passado No time Que nem o Beat fez isso Já no round Anterior É isso Complicado O Ale está bem meado Mas está com a vantagem A equipe da Van 49 segundos na tela Tem que buscar a C4 E no Beat E parece que a jogada Vai ser para B mesmo E a Van está com 3 players aqui O DGT vai ter um duelo Importante Tem que levar ele Conseguiu o primeiro Agora está igual Tudo igual 3 contra 3 O Ale está bem meado também Nós tem o remix Com o scope A gente sabe como é que é Remix do scope Criar do scope São assustadores Passa o mais bom Também no escuro Isola uma das posições Pode se preocupar Só com a rampa A Ale ainda está Vendo se alguém Dá aquela marotada Assim 20 segundos A equipe da 9Z Não usou suas utilitárias Mas agora sim Ainda muita bang Fez a bang perfeita Para o remix Mas o Forks A gente ficou cego Meu Deus Acabou afetando Essa segunda bang E aí facilitou o Valer E o remix levar também O Beat Agora ficou só o DGT 10 segundos Vamos brincando com ele E o remix finaliza Mais um pontinho Para a equipe da van É Mais uma vez Trocas ali na região Da varanda Que leva a melhor A equipe da van A 9Z pega o first kill Mas ainda assim Perde dois jogadores Por ali Que fizeram a diferença Nesse final Essa entrada Pela rampa Da B Acaba acontecendo Com os utilitários Correto Mas o remix Conseguiu se reposicionar Muito bem ali E o jogador Da equipe da 9Z Acabou ficando cego também Então foi uma troca Ali no escuro Onde o remix acabou Se reposicionando Conseguindo levar ainda Dois jogadores ali Tinha contenção Do seu companheiro de equipe Round melhor aí Para a equipe da van Liebest Mais um pontinho 7x4 aqui E agora a 9Z Parece que Três jogadores ali Estão desconectados Do servidor Ou é algum bug Aqui da minha GOATV É Caíram mesmo Três players O Max já está reconectando Uma quedinha na internet Fazendo aquele pause técnico Às vezes é bom Até para dar uma respirada Lembrando que não pode Não vai ter conversinha Durante pause técnico Mas pelo menos individualmente Cada um deles pode respirar E pensar individualmente O que está acontecendo E dá uma esfriada na van Né Henrique Também né Que está vindo aí Numa sequência de rounds A gente está vendo um doc Cara O doc Está muito absurdo Ele está pegando Essas trocações Como a gente está falando Está jogando muito solto O menino Está tendo um impacto Absurdo no mapa Sempre pegando kills Ali pela região Da varanda Da rampa Então ele é um dos jogadores Que está deixando aí Esse respeito Para cima da 9Z Que está deixando esse medo Então a 9Z está dominando Esse espaço um pouco Mais cauteloso E cara Está levando a melhor A equipe da van Vai vir aí Para um forçado A equipe da 9Z Opta por comprar Tem submetralhadoras Ali no beat Ele que está sendo Destaque aqui Da 9Z também Mas ali o DGT Vai conseguir comprar Uma K47 Poucos utilitários No try Mas ainda assim Utilitários suficientes Para jogar esse round Tranquilamente A equipe da 9Z Exatamente Ainda tem o suficiente De utilitários O DGT também Provavelmente vai colocar Essa terceira AK Na equipe da 9Z E a gente está pausado ainda Mas o pause Já foi pedido A remoção Para a equipe da 9Z Então acredito que Talvez esteja lagado Algum player da van Porque a van Que não removeu ainda o pause Vai parando um pouquinho Esse jogo Perdendo uma esfriada A gente vai podendo conversar Porque está bem diferente A equipe da van Está agressivando bastante Na região da varanda A gente já visto eles Fazer a defesa da B Só dentro da B A gente sabe que Esse mapa tem duas superioridades Tanto de domínio de mapa Para o CT agressivo Quanto a própria defesa Do bomb site Mas eles só exploravam Uma dessas vantagens Que é segurar do bomb Mas eles estão agressivando Bem mais né Mide Exatamente Reiko Eu acho assim O lado CT Tem essa vantagem De posicionamento Mas geralmente A equipe da van Livre está sendo O lado mais agressivo O lado CT É o lado que está buscando jogo É o lado que está buscando confronto E está conseguindo Está saindo melhor Nesses confrontos aí Rápidos e prematuros No começo do round E vamos ver Que vai ter domínio de novo Para essa região da rampa E agora parece que a van Livre não vai avançar É A gente fazia uma mole ali Pelo menos para forçar A 9z a gastar também Essas granadas Ficou só um player Meio preocupado Nessa posição Já tinha dado errado Esse tipo de play Para a 9z Deixar só um player Tinha sido o Max também E acabou tomando Uma agressivada Da van no time Estou sendo levada A van novamente Parece colocada Para a região do escuro Sabe que essa posição É muito importante Se o TR tiver domínio da rampa E do escuro Fica muito fácil Fazer esse split para B Mas por enquanto A 9z vai jogando Realmente para A Já vai entrando ali Pelo escuro Tem três players também no meio Pode arriscar aquele split Mas a van parece ter essa leitura Não ouviu mais nenhuma presença Ali na região da varanda Vai rotacionando para A Tem três players ali E fica muito difícil A 9z entrar Parece que eles não vão fazer O domínio Pelo Pelo donut Eles estão realmente Entrando no janelão Pela primeira vez E o Ale está aqui Colocado para fazer Essa defesa Uma play um pouco diferenciada A gente não costuma ver Isso tanto E pode funcionar muito bem Seria o primeiro round Da 9z Agressivando o janelão Vamos ver como é que vai ser 40 segundos agora Já gastou todos os utilitários Da equipe da 9z E a gente sabe como é Plantar na A Sem granada Tudo depende Se o Skuzinho vai conseguir Se garantir aqui Agora vai vindo a entrada Pela liga O Skuzinho se garantiu sim Levou o try Tem ainda o Max por ali Não veio a troca Porque o Skuzinho está muito rápido O Beat conseguiu agressivar Para cima do Ale E levou essa posição Que eu falei que é tão importante Pode fazer um costinho Em cima do Remix O Remix está meio isolado Depende dele O Skuzinho acabou caindo Agora é o Remix Remix levou o Rocks Vai ser trocado agora Pelo DGT É um duelo O sprayzinho a longa distância O DGT levou o DRG E tem 7 segundos só A gente sabe como é ruim Plantar Eu falei É muito ruim Plantar nesse bomb Já perdeu o round Porque não tem Nenhuma segurança Opa Está tentando pegar A WP Quase que não consegue Ponto aí A Valibert Dobra a pontuação Da 9z Vem numa sequência Forte aí Mas perdeu muito armamento Então assim A economia sofre Aquele dano A 9z não consegue Mais uma vez encaixar Reiko Está difícil Para a equipe da 9z Está entrando No bomb site Com pouquíssimos jogadores Os confrontos Estão dando melhor Para a equipe da Valibers Estou sentindo um pouco A 9z insistindo muito Nesse bomb site Precisa trabalhar Um pouco mais o mapa A região do meio Por ali Que pode ser usada De ligação Para ambos Bom sites O DRG Mais uma vez A mãozando E cara A VU está muito confortável O que está fazendo Esse jogador Exatamente Está muito confortável O DRG ainda abre Para cima do DGT Já dá um ótimo dano Eles agressivam Certos rounds Todo round que eles Querem agressivar Tem dado certo Para a equipe da Van A 9z não está conseguindo Lidar muito bem Com essa posição não Realmente a gente estava Era uma incógnita Porque a gente não tinha visto A 9z jogando nesse mapa A gente não tinha visto A gente não tinha visto só a Van Que não estava tão forte Agora a gente está vendo Uma Van muito diferenciada Muito poderosa E a 9z não está lidando Muito bem com essa agressividade Tem 4 rounds Mas tem que encaixar um pouco mais O mapa é CT Mas não é uma trem Não chega tanto assim Ainda é full CT Com certeza Mas os 4 rounds Pode não ser o suficiente Escapou Um tirinho Mas o DRG se reposicionou Para o lado errado Imagina que tinha o Roxy Ali também E o Try repicou Conseguiu levar esse player 4 contra 4 ainda Tudo igual O DGT vai pegar o coxinha No Skull Skull Sim, nem imaginava O DGT nessa posição da esquina Mas não tem domínio do bonsite Mas não tem domínio do escuro O Doc levou o Roxy O Ale também levou o Beat Volta para a vantagem Que me dá Van O DGT Ele sabe que tem o Doc aqui Tem que se preparar Esse duel é importante Mas o Doc sai com facilidade Porque o DGT estava meado C4 ainda está no chão E reposicionou mais um Para a mira do Try Estão facilitando para o Try Mas é 1 contra 2 Ele já sabe onde estão Os dois players, acredito O Remix era meio que uma incógnita Mas parece que ele sabe Leitura perfeita 20 segundos Vai correr para A Se ele plantasse 4 Dá ótimo em MD Porque ali a gente sabe O Bomb é muito aberto Então se ele conseguir o Plante já E se reposicionar Pode dar muito bom 10 segundos para fazer o Plante direto Provavelmente vai correr para a Liga Na posição ali Para defender o Bombsite É 1 contra 2 A gente sabe que o Try É clutchzeiro A gente já conversou sobre isso No Overpass Já teve dois clunts maravilhosos lá Já tem 2k aqui Vamos ver se ele consegue Vai pegando informação ali pelo meio Para não ser sandrichado E agora vai repicar Abriu, já veio o primeiro E o segundo Travou a mira Mas ele foi superior Levou o primeiro 3k já Vai brincando com o coração do Doc Doc não tem nenhuma granada Para isolar o Try Deu o fake O Try vai tentar Só pegou a info Do Doc Deu mais um fake Nossa o sprayzinho Quase encaixou Mas não conseguiu finalizar o Try Não ouviu mais nenhum clique Só saiu correndo o Doc Porque o Hald Foi do Avis Sem tempo É Acaba morrendo ali o Try Mas vence o Hald Vence com categoria Na frieza No strepizinho Para pegar informação E não dar chance Do Doc finalizar E ter tempo de defusar Clutch, Master E o Try Como você mencionou Joga muito bem Essas situações Mas perdeu muitos jogadores Então Se encontra mais uma vez Naquela situação De economia Tá ruim Para a equipe da 9z E sabendo disso A equipe da Vlip Opta por fazer Esse forçado Porque se ganhar esse round Eles quebram economicamente A equipe da 9z Quebram realmente Mas é um round difícil Eles encaixarem São 3 exércitos O DG também está sem colete Fez a boa De dropar Essa fama Para o Skullzin Um pouquinho de armamento A equipe da Vlip Tem essa AK Está bem guardada No Doc E a abertura do Pitch Para cima do Doc Igual ele Esprezindo a Galil É muita bala Olha aí Fala das últimas 5 balas dela Eu que não gosto Dessa arma Mas o Pitch funciona Funcionou muito bem Esse round inteiro Para a 9z Tranquilo O Ox também Levou outro O Ox e a Galil Para eles é Galinda Para mim é Galixo Concordo super Não acho que essa arma É um dos melhores Pode ser que o problema Seja a gente também Né Rico Pode Ficar funcionando Nas mãos do Pitch E o problema Não está ali Na arma Até entre o monitor E a cadeira Eu acho Exatamente É importante Para a equipe da 9z Consegue ter Esse primeiro abate Esse confronto A equipe da Vlip Não foi feliz Nesse avanço Dessa vez A Galil Ali do Pitch Caba encaixando Depois foi tranquila De fazer invasão Nesse bomb site E fazer o plant também Então agora A gente se encontra Pela primeira vez A 9z Numa situação Que está superior Com chance De fechar E deixar um pouco Mais igual Esse primeiro round O cara estava dando a Vlip Mas agora a 9z Tem tudo para fazer Um 8x7 E deixar mais parelho Essa primeira metade Exatamente Seis rounds Desse TR Já está muito bom Se fizer 7 Então está uma maravilha Claro que a gente não sabe Também como é que a 9z Vai jogar Aí no CT A gente viu A gente viu Que o TR Da Havan Não era muito bom Na última Mas vamos ver Esse último round Estourão Para A Tem as pedradas Ele encaixou primeiro Para cima do Bitch Não conseguiu Controlar o recoil Para o Rox Agora está só o Ale Ali na casinha O Ale está isolado Mas ainda Não conseguiu ser levado Achou espaço Avançou Conseguiu levar o DGT Mas o Try Consegue levar o Ale Vem a troca O Doc Conseguiu levar o Max Também Então no 2x2 Um round muito difícil Da Havan Mas aquela posição Que a gente fala Da liga Se tem esse domínio Consegue sim Defender o Bombside Mesmo pelas Smokes Escozinho Escozinho Aproveitou o Fade Da Smoke Levou o Try E agora é só o Rox Tem que ter outro Clutch 0 Na equipe da 9z Para garantir esse pontinho Ele está com a cara Ele está full de vida Mas ele não tem ideia Do Doc Que chegou no Costinha Do Costinha E levou o 9º ponto Para a Havan A gente vai para o intervalinho E a gente já volta Para a segunda metade Vamos galera Para a segunda metade Aqui da Anciente Esse mapa tão esperado Finalmente tivemos ontem E teremos hoje também Está tendo já Teve um 9x6 A equipe da Havan Não sei se vai ser suficiente Na AMD Mas É Tirou o pontinho Da cartola Mas é rush É rush total E o Rox Mesmo assim Se recuperou Achei que não ia conseguir Encaixar Mas estava cego O Skullzinho O Ale fez a troca Tem o domínio No Bomb Site Tem o domínio Do escuro ainda E o Doc Não para de agressivar Sabe que não pode Só manter no Bomb Site Tem que agressivar um pouco mais Sem controle do escuro Tem que arriscar E o Ale vai arriscar Nessa Smoke Vai tentar comer Para cima Do Try Não sei se o Try Vai estar esperando Não estava esperando não Ale com tranquilidade O Ale também Tenta por cima do Max Mas o Max Está com a M4 E bolso Garantiu o Ale Pode faltar bala Tem que fazer o reload De 10 minutos agora Para poder voltar para o jogo O DGT Está bem meado Ele e o Max Vem a troca O DRG Só um tirinho Balinha de troca O DGT está bem meado mesmo É só o Max Está sem defuse Está sem tempo Vai tentar mais um daninho Farmar mais um pouco Mas é um round difícil Já foi para a equipe da Van A Van Liberty Leva esse ponto E cara Reiko Novo Z precisava levar esse ponto Se quisesse empatar a série Já está entre vantagem No flacar Perder esse pistol Já começa Sem essa vantagem bélica Que a Van Liberty Vai impor Armado ali Tem a K47 Tem submetralhadores A Van Liberty Faz um ruxão Consegue encaixar Muito bem E agora Novo Z vem para esse palco Para decidir Provavelmente a economia Que vai seguir Se vai forçar Tentar lutar Para esse segundo round Dessa segunda metade Ou se vai deixar Esse pontinho Mais tranquilo Para a equipe da Van E apostar Num armado Mas não Optam por forçar O Max Já traz ali A sua submetralhadora Tem CZ No beat Também Tem ali A metralhadora Subir nas mãos Do DGT E vão tentar Atirar um coelho Da cartola A gente sabe Que é possível No último round Da primeira metade A Van Liberty Fez esse round Então ele provavelmente Vai tentar encurtar A distância Jogar um pouco mais perto Por causa da desvantagem De armamento Exatamente Vai ter que tentar Mas é um round difícil O Thread Já está guardando Aquela graninha Já vai fazer A meia compra apenas Nesse round Forçado da equipe Para fazer aquela Outra Vai fazendo um ruxadão A equipe da Van O Rox conseguiu Que balaça Mais uma Será que vem? Não vem Troca O Rox Mas olha o avanço Do Max Mais um Todo mundo fez contra três Está dando bom Por enquanto Marotou Marotou Muito bem Ainda levou No sprayzinho DCZ D&D caiu Skullzinho Skullzinho Já levou o bit Levou também o try Garantiu Tranquilo Sprayzinho Agora o DGT Vai fazer um clutch Dei em P9 A longa distância Porque a van Já voltou para a rampa É só dar as mãos E tranquilizar Olha só Vai fazer mais uma bang Para defender Alto nível de jogo Aqui está mostrando a van Completamente cego O DGT Pode até tentar Achar uma galinha Guardar Mas vai tentando dar dano Porque o filho é o primeiro Ele não tem defuse Esse round já está perdido Mas cada dano Quase levou aí no remix O ponto fica para a van De qualquer forma E o dano econômico Ele é essencial Ele consegue Fazer com que A Van Liberty Tenha que comprar Tudo de novo Mesmo ganhando Esse round Cara Escozinho O ponto crucial Desse ponto Ter ido para a van Liberty Porque estava perigoso A Nova Z Estava ali com o beat Marotado Estava com bastante jogador Naquela região Desse bomba Estante da B E poderia encaixar Ali os disparos E o round Ir para eles Estava melhor posicionado Mas o Escozinho Consegue Ele ter um pensamento Muito rápido Deu spray Pegou uma kill Trocou KK que estava no chão Com seu companheiro Dropou E depois mais duas Para deixar o round Um pouco mais tranquilo Para a sua equipe Perderam muito armamento Agora vem com três subs Exatamente Em três subs A equipe da van Para farmar A equipe da Nova Z Não tem colete E a gente já levou o primeiro O segundo Não encaixou Porque o beat Estava mais uma vez Marotado por ali O remix E o Doc Leva os seus também Mas está dando um bom dano O try também Usou o remix O punch está sendo feito Lá na A Vendendo fake muito bem Lá na B E o try E o Max Espera ainda Uma mech Mas um round Que eles ainda podem Continuar indo para cima Da equipe da van Não tem colete para guardar Não vão jogar com o mech Mesmo Então vão indo ali Buscando Dar mais dano Na equipe da van Três contra dois Vai o Max Ali pela região do janelão Tendo uma olhada Por enquanto não encontra nada A van bem pausada Não tem muita grana No bolso Então não tem mais Por que oferecer Abates para a equipe da van Não tem nenhum armamento Para tirar Olha ele só quer farmar Ele está dando aquela rotação Ali pela esquina Dá uma olhadinha Varanda O Max até me surpreendeu Que não precise ir para cima Mas olha Nossa Que é outra Que é outra Realmente Que é outra vai ter O Max acaba caindo Para C4 Acabaram dando um bom dano Pelo menos Nesse round Que foi minha compra A pena É Remix e DRG Fazem esse fake No vamos site da B Chuva de granadas E eles dois Entram por ali Com essas Mac 10 Para tentar Vender esse fake Melhor E conseguem Além de tudo Pegam duas eliminações Bagunçando a rotação Da 9Z E só tinha um jogador Na A Depois ali o Ale O Doc E o Skull Faz essa entrada Faz o plant Da C4 Tranquilamente Ponto para a vanibut Agora Armadão aí Da 9Z Com direito A WP Também no try Exatamente Agora vem o armado Agora que começa Como a gente Costuma falar Vamos ver se a 9Z Vai começar a jogar Um pouco mais agressiva Tem esses armamentos Dominando a região Do escuro Perdendo aquela olhada No rato Querem brigar Bem mais agressivo Sabe que se perder Essa posição na B É muito difícil Já tem o controle Da região da rampa A equipe da van Vai procurando Algum espaço ali Levarado pelo smoke Perigosíssimo Dá um ótimo dano No rox Surpreendeu Esse sprayzinho Acabou dando um bom dano Continuando botando Aqui da 9Z Vai tentando Isolar E impedir Esse avanço da van Que gasta bastante De militar No MD Só tem pouca granada Agora na equipe Terrorista Pra fazer esse take É, exatamente Esse dano aí Na hora de entrada Pode ser bom Pra van Libst No rox Exatamente O rox tá bem criado Faz a mole Olha a abertura do dock Deletou o bicho Que nem viu Essa abertura do dock Tava dando prepare Mas mesmo assim Encaixa melhor As balinhas do dock Tá na vantagem Tem 50 segundos E a van levando Um player da B Que quer jogar pra lá mesmo Já tem esse domínio Nessa região do mapa Tem a entrada Ali pelo rato Pode fazer aquele split Que a gente tanto fala Que é muito difícil De segurar o CT Tem poucas utilitais Aqui na 9Z Ainda tem o try Com a sua smoke Mas ele tá muito longe De onde vai tocar O pagode O pagode vai ser realmente Pra B Tem dois players Pra defender Agora sim Vai começando a fazer A rotação O DGT Tem que fortalecer Essa B Mas vai a entrada Um pouco antes ele chegar 24 segundos Tá demorando um pouco A van Pode ficar um pouco perigoso 22 segundos Agora o DRG vai avançando O Max levou o seu Vem a troca O DRG do céu Tranquilo Com o prepaio Levou dois Isola os últimos dois players Da 9Z Que provavelmente Não vão nem jogar Esse round É rico Já tem que guardar O round tá na mão Da Van Levert Que cara Nesse mapa do Anciente Todo mundo achando Que não teria Pelo jogo de ontem Chances aí Contra a 9Z Inclusive a gente achou Que poderia finalizar Num 2x0 A equipe da 9Z Até mais A Van Levert Vem surpreendendo Papel ali Importante do DRG Marotando pela região Da igreja Que a gente costuma falar Algumas pessoas Chamam de ratos Escuro Ele conseguiu Fazer esse domínio De espaço Pela varanda Em sequência Ele faz a abertura Do bomb Seus companheiros De equipe Chamando atenção Pela rampa E ele pega Os jogadores Ali de lado Começa no prefáre Limpando esse bomb site O que faz A Van Levert Conseguir entrar Tranquilamente Fazer o plant E garantir esse ponto Por isso 9Z Opta ali Pro try E o beat Guardarem Esses armamentos Que tinham Sobrevividos Ali nesse round Pra tentar Nesse próximo round Trazer um armado Com mais chances Ali Então por isso Por causa desse save Armado completo De novo Da 9Z Tô sentindo falta De mais um pausa Porque não tá conseguindo Encaixar E a gente sabe Que o lado CT É o lado mais vantajoso Aqui na Unshed Com certeza Exatamente Também tô sentindo falta Um pausa Mas ele não quer parar Aqui agressivar Com o Max Solitário E a bang Não foi muito boa A gente que tava falando Tão bem Nas bangs Do bicho Encaixando mais de 40 Inimigos cegos Na overpass Dessa vez Não encaixou muito bem não Facilitou aí pro Max Ser levado Continuar agressivo Aqui na 9Z Pelo meio O Rox Conseguiu levar o DRG Que não tava esperando Mais um plane Na região do rato Faz mais uma smoke Pra criar espaço Vai levar uma danada no pé Tem que se reposicionar Que vem a mole também Sai correndo e gritando O Dock Tá esperando Esse avanço do beat Tranquilo Mais uma bang Que não encaixou Da equipe na 9Z É parece que não treinaram O mapa o suficiente Porque a rua tá muito treinada Aqui muito esperta Errou duas bangs Facilita Mas o try não vai facilitar Também Igualiza tudo Aqui tá 3 contra 3 agora E toda a equipe da 9Z Tá jogando pra B também A gente já tá fazendo costinha Tudo depende desse timing Try Tá por aqui Vai repicar na região escuro Muito perigoso O Ale já tá ali Vai ter esse duelo Vai ter entrada também Pela rampa Tudo depende do timing Desse costinha também O try vai se reposicionando Sabe que tem tão os dois lados O Ale perdeu o bracinho Uh, escapou o bracinho Mas não escapou o Dock O Ale e o Costinha É muito importante nesse mapa Acabou levando o Ale O Ale tava dando bom pra Havan Não tá mais tão boa É só escudir Você garante no clutch E não garante Porque o Rox tá forte Sétimo ponto Finalmente vem pra 9Z É A equipe da 9Z Toma esse fresh kill Mas ainda assim Consegue recuperar O try, cara Fez um trabalho essencial Tá ali preocupado Com todas as posições Tá esperto E o Costinha aí Do DGT também Fazendo a diferença Quero fazer um comentário breve Aqui, né Sobre o Dock Ele tem essa Essa Capacidade, né De Posições Ele geralmente espelha Espelha Do lado CT Do lado DR De posições que ele Acaba rodando E ele é um jogador Cara Que era Depois eu comento Vai rolar a entrada Vai rolar a roxadão Depois tem esse comentário Importante Mas tá entrando aqui a van O try já levou dois Se você reposicionar Mas aí o DRG Prefare Perfeito Levou o try também Ficou tudo igual Ele sabe que tem o Max aí Que ele passou correndo E gritando ali pro escuro Pra garantir uma posição Muito forte pra 9Z Essa posição ali do Max Pode ser essencial Mas ele tem que cuidar O Costinha também Que o Remix Tá no Costinha do Costinha Enquanto o DRG Tá sozinho Mas levou os dois Isso Que beleza Deus caro Olha a maldade Olha a maldade Não quis passar a faquinha Mas garantiu o ponto 14º da van Agora sim É Explosão da van Livestie encaixa muito bem Mas só concluindo o pensamento O doc Ele tem essa característica De jogar espelhado Eu acho que muito da van Livestie faz isso E ele domina muito os espaços A gente viu Ele pegando muito a first kill De CT na região da varanda E do lado terra Ele vem dominando Ele sabe o que é chato De jogar Quando ele tá de CT Então ele Abusa dessa experiência E consegue jogar Do lado TR Com posições ali Surpreendente Ele era muito bom Jogador também Na trem Eu costumava falar Que a escada do doc Na trem ali O bombeiro Era Cara Pra mim O melhor jogador O melhor jogador dessa região No Brasil Disparado E vai se aproximando E vai se aproximando Desse match point Tá complicada a situação Da 9z A gente tá muito complicada Só a meia compra Não quis investir Nesse último round Depois teria que jogar O décimo quinto Possível décimo sexto Da van Quebrada realmente Vai apostar pelo empate Vai apostar pelo empate São 08 rounds Que a equipe Da 9z Desculpe Vai ter que fazer Vai ser bem difícil Mas pode ser Que encaixe aqui Seria a melhor situação Pra 9z Voltar pro jogo Vai estar no pezinho Consegue levar o doc Vem a troca do DRG Uma smoke no time correta também Mas não tá Certa a smoke Deu um espação enorme Pra van Conseguir entrar E levar o beat Mais uma granadinha Errada da 9z Custando Passou pra A já Não tem mais ninguém Aqui pra reforçar a defesa Desse bombsite E agora parece Que já tá me colocado Pra guardar Os dois players da varanda Não se moveram ainda Meio pensando No que podem fazer O Max e o Rox Com certeza Eles podem buscar o jogo Mas o DGT Que tem essa M4 É o único rifle Da equipe da 9z Tem que ficar um pouco Mais seguro Porque o ponto Já caiu pra van Né É E tem dois coletes Ali no Max E no DGT Precisa guardar o máximo Pra poder apostar Como a gente tinha falado Nesse empate Né Esse ponto Já tá na mão da van Libre Que consegue jogar Pra todos os cantos Do mapa A equipe da van Vai fazendo E esse ponto Vai ser concluído A melhor opção Pra equipe da 9z É fazer o save Desse armamento Né Exatamente Tem que fazer aquele save O Rox Até podia ter buscado Um pouquinho mais Né Acho que ele foi Buscado no final Acabou sendo levado C4 é dolorosa Mostra a câmera Deitadinho no chão C4 é mais perto Do que se imagina 15º ponto Da van 7º Pontinho Só tem a 9z Mas agora é o armado Round do jogo Possivelmente Pra 9z ficar viva Como a gente já tinha falado São 8 rounds em sequência Que eles tem que encaixar Pra poder Levar nesse segundo mapa Lembrando que o primeiro Já foi Foi a escolha da van A overpass E a 9z se prendeu Acabando levando E que bom que acabou levando Porque a van aqui Tá completamente diferente A MD Um salve Tem que ser dito Aqui também pro Cid Porque eu acredito Que a 9z tem estudado Essa última MD3 Tem muito medo dele Muito Ele é um cara Quando eu era do time Da van Libre Que eu fiz bootcamp Lá O Cid Ele é o último A sair do office Ele é o cara Que fica estudando Adversário Estudando os erros Do time Até de madrugada Então é muito dedicado E muito da van Libre Vem graças a esse trabalho Que ele faz Inclusive Match point Chances desse terceiro mapa Cada vez mais real Acontecendo por aqui Agora a equipe da 9z Joga com a corda no pescoço Como a gente fala Recão Todo ponto Tá valendo a vida Todo ponto Vale a vida Realmente Perfeita colocação Falando da possibilidade De ir pra final Né galera Tá valendo muita coisa Por isso Estudinho aí O Cid Tem que ser considerado A partida começa Antes do mesmo De começar Os players no jogo Decidem Como fica tudo Mas a partida Começou há muito tempo Já com o estudo De cada um Desse mapa A 9z Que tinha estudado Uma van Completamente diferente Da que entrou hoje No jogo Ele tá pensando Meu Deus O que a gente fez Será que a gente baixou A demo errado O que aconteceu Porque olha a van Parece um time Completamente diferente Aqui jogando muito bem Tanto DCT Quanto DTR O TR Deve ser um absurdo Só ganhou um pontinho Que eu não ia dizer por enquanto Armado completo Round de calma Até então Da van Já fez o domínio Ali da região Da varanda E da rampa Pode fazer aquele split Mas primeiro Tem que considerar A região Ali do rato A nadinha boa Vai dar dano No player da areia Um minuto No relógio Ainda tem bastante utilitário Aqui pro T9z Então os players Podem isolar ainda Ganhar um tempo A equipe da van Essa mole Vai tirar o Max De ser posição E pode ser levado Nossa Escapou Correndo Gritou a main Ali Que saiu vivo O Max Reposiciona Essa posição É muito forte Galera Usem O Max Nem precisou Na posição Abrir pra cima Do dock Junto Com a ajuda Do Roxy Mas nem precisou Levou dele Ver a troca Do DRG Tem 4 segundos Olha o Roxy Meu Deus do céu Pela smoke Levou o DRG O Skullzinho Levou o Bit também O Bit tava lá Na ligação Acabou sendo levado E a van Levando esse player Era o único Da A Acredita Eles né Sabem que tem mais Presença 9z Vai rotando Pra Spomb Ali tem ainda Uma smoke Importantíssima Pra criar um pouco De espaço Mas o nosso Tá muito distante Do website Vai ser difícil Até porque Como a gente sempre fala Essa posição da rosquinha Tem o controle aqui Fica muito difícil Defusar C4 Tem uma smoke No Roxy Tem a mole O Try São as ganadas Importantíssimas Pra esse possível retake O Try vai fazendo Aquela Justamente nessa posição Sabe que é difícil Mas não isso logo Ah sim Mas a abertura do remix Ninguém tava olhando Acabou levando o DGT O Ale pela smoke Não tem smoke No PC dele Levou o Roxy Acabou sendo queimado Pelo Try É o Try É o Try Num clutch A gente sabe como é Que é o Try Já levou dois Tem pouco tempo Mas não tem smoke Escozinho Escozinho Um contra um Meu Deus do céu Vai ser pela smoke mesmo Ele consegue O Defuse Viva a equipe da 9z O oitavo ponto Da tela Meu Deus do céu AMD Respira por aparelhos Aí os jogadores da 9z E o torcedor Os manitos Conseguem encaixar Num ninja E Defuse Escozinho Não conseguiu acertar Os disparos Na smoke O round foi muito Parecia muito tranquilo Pro equipe da VanLib Tinha pego o único jogador Desse bombsite Da A Fez o plant E tava ali Como você falou Num after plant Muito bem posicionado Na rosquinha Os dois jogadores Poderiam abrir junto O Remix ainda chegou Pra surpreender Mas ninguém contava Com as atitudes Desse ninja Defuse Que acontece Pra salvar A 9z De ir pra esse terceiro mapa Vem lutando aqui Pra poder conseguir Esse empate Meu Deus do céu Respira por aparelhos Como tu disse E eu também Porque olha Haja coração Pra ver um round desses A gente fala Que ele é clutch zero Novamente Mais um clutch Já o terceiro Nessa MD 13 Recém Estamos no segundo mapa Ótimo jogo Até então E agora A VanK Tava focando bastante Na região da varanda Sai com esse domínio Já conseguiu o domínio Também do rato Dá muita possibilidade De jogar aqui pra B Ele ainda vai reforçando Pelo escuro E olha a abertura Novamente do dock Nessa posição De dificuldade Nossa A mole atrapalhou muito Mas se recuperou Conseguiu levar o Max também São só três players Da equipe da 9z O Ale comeu a smoke O Roxy não vai estar esperando Foi levado também Ramos deslabou Pra equipe da 9z O Bit traz o dele Mas é muito difícil Você recuperar agora É um dois contra quatro Bom site completamente dominado Caiu o DGT também E agora é o Bit Vai ter que fazer O clutch do século Vai ter que ser um Ace clutch Se quiser manter a 9z Vivando esse mapa Vai avançando a smoke O Ale já tá no lado Vai agressivar Pode surpreender o Bit Acho que o Bit não vai imaginar Mesmo que imagine Vai ser difícil Ale Ale e Bit O Bit levou o primeiro Tem jogo ainda Vai tentando levar os outros O pessoal já vai brincando Com o coração dele Vai dando bracinho A câmera não vai ajudando Agora sim Só pra gente ver o dock finalizar Encaixa o 16º ponto Da Havan né Coisa linda É Fecha o segundo mapa Mapa de escolha Da equipe da 9z Fez o dever de casa Reiko Estudou os erros Conseguiu ajeitar E traz aí Um mapa Com muita excelência E teremos Terceiro mapa Por aqui Terceiro mapa Ancent da Havan Me surpreendeu muito Lá do CT Muitos E teremos os erros